Sérgio Reis, hoje como radialista, né, eu me lembro que quando eu comecei só podia tocar música sertaneja bem cedinho. Cedinho ou à noite? Ou então à noite. Era bem cedinho à noite. Eu gostaria que você contasse de que forma isso mudou, porque você faz parte dessa mudança. Hoje, a música sertaneja toca o dia todo, toca no FM, inclusive sobre isso que eu gostaria que você falasse. E nessa época a que você se refere, todas as rádios agiam assim? Sim, o FM eu não tinha naquela época, né, mesmo no AM, era só de manhã. Eu tinha todas as emissoras. No FM, então, nossa, a música sertaneja não podia nem passar na porta. Hoje você tem FM que toca música sertaneja 24 horas, como é o caso hoje da Top FM, onde eu trabalho. Quantos anos você tem em carreira, Samuel Gonçalves? Ah, aqui em São Paulo, 40 anos. Mas além disso, Sérgio, eu queria que você falasse também sobre o Menino da Gaita. Porque todo mundo fala do Sérgio Reis, o Menino da Porteira. Mas antes do Menino da Porteira... Vinha o Menino da Gaita. Vinha o Menino da Gaita. Que é uma versão que eu fiz... Eu gostaria que você falasse dessa música. Que foi a sua primeira música sertaneja, não foi? Não, o Menino da Gaita não é sertaneja. Mas você gravou já como cantor sertaneja? Não. Não? Não, cara, nem como Sérgio Reis, normal. Depois, o sertanejo, o Menino da Porteira, que eu pus o chapéu na cabeça. Mas eu tenho fotos na praia, com 14 anos, eu usava chapéu já. Sempre gostei. E eu digo a você agora que você está aqui com 40 anos de carreira, Samuel. São os amigos desses 40 anos. Graças a Deus. E a todo radialista que está me vendo agora, que a gente deve muita gratidão a vocês. A televisão é boa, nós estamos na televisão, mas tem que sentar, parar, ligar pra ver. O rádio não. O rádio é seu companheiro dia e noite. Fulano, a senhora está cozinhando, está lá tocando. Entendeu? O rádio não atrapalha. Não atrapalha. Ao contrário, é o companheiro. É o companheiro dos caminhoneiros. Sim. Eles têm paixão por mim, os caminhoneiros. Por quê? Eu tenho um programa já há muitos anos pela CNT, Confederação Nacional de Transporte, fazendo tudo de caminhões. Quem me pôs lá foi o doutor Clésio Andrade. Então, é uma vida, é a vida deles. Os caminhoneiros ligam o rádio, meu amigo. Não é brincadeira, não. Sabe? Você falar mal de mim pra um caminhoneiro, você vai arrumar briga pro resto da vida. Até hoje, viu? O pessoal, o caminhoneiro está toda hora no rádio, lá pedindo. Taca o Sérgio Reis, toca o Sérgio Reis. O Chico, ele me manda um recado. Sérgio, estamos juntos e tal. Quer dizer, é uma coisa que o rádio faz isso. É muito importante. Mas quando é que começou a mudar esse quadro que o Samuel descreveu? Os horários. Ah, o Sérgio Reis pode contar essa história. Eu sou o responsável por isso. Porque o Sérgio Reis é o responsável por isso. Porque, principalmente, o Augusto, no FM. Não é verdade, Sérgio? É, tinha o Plínio, que era da rádio de Botucatu. Plínio. Plínio, pai. Você falou agora há pouco de Tunique, Tinoco. É, então. O Plínio, pai, era meu amigo, ele já faleceu, mas o Plínio, filho, tá lá ainda. E ele tinha a rádio de Botucatu e eu mandei o disco pra ele. Ele ficou encantado. Ah, Sérgio, pô, você gravou o Menino da Porteira? Falei, gravei. Falou, vou tocar. Só tocava rock, era de manhã. FM de manhã, domingo. Ele tocou. Aí, telefonema. Tá, pô, precisa tocar sempre. O Sérgio, estão me infernizando pra tocar mais. Falou, vai sair João de Barro agora aí. Então, você aguenta. Depois, em 75, eu gravei o LP Saudade da Minha Terra, que tinha, assim, o Tony Campello era meu produtor. Cantor Tony Campello, autista. Um baita produtor. Aprendi coisas com ele que é uma coisa impressionante. Eu devo também a minha carreira. A Enzo de Almeida Passos. A Enzo de Almeida Passos. A Bandeirante, telefone pedindo viso. O Enzo que me pegou e me levou pra Chantecler em 58, com 18 anos de idade. E ele me falava. Não vi, não falei, não escutei. Você seja amigo de todos. Se tiver o Wanderlei Cardoso falando mal do Jé Guadriano, porque eles brigavam, né? Briga de empresário, mentira, né? Era tudo pra criar motivação dos fã-clubes lá. Se alguém falar mal do Jé Guadriano, eu falo, não, o Jé Guadriano é legal. Se falar mal do Wanderlei, não, Wanderlei é legal. Sempre tem um que vai falar, o Sérgio Reis, o único que te defendeu. E eu sempre aprendi isso com o Enzo. Foi minha escola, depois Tony Campelo me pegou e me desenvolveu na RCA Vitor. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Grandão, vamos fazer um long play agora, já que você conhece, gosta mesmo de sertanejo. O que nós vamos fazer? Falei, olha, vamos fazer uma música pra cada estado. Ele falou, ó, eu tenho uma lista aqui de 40 músicas, discos continental. Um papel de seda, me lembro até hoje, escrito no lápis. E tava lá. Eu separei 40 músicas pra fazer o Deni Dino gravar o sertanejo. Lembra o Deni Dino? Coruja. E a ciúme é porque... Eu só quero ver... Essa música é minha. Você sorriu, não vejo a hora de perdão pedir. Você chorou, você sofreu. E o culpado sei que fui eu. Sei que fui eu. Eu fiz uma música igual e fizeram sucesso. Mas o Deni Dino não quiseram gravar o sertanejo. Só tinha vergonha, eu acho. Perderam a chance. Eu não sei, porque era jovem guarda. Eles não tinham ideia o que era o sertanejo. Sabe? Então, eu falei, não. Então, um dia, eu estou, antes de gravar o Menino da Porteira, eu estava em Tupaciguara, terra da Nova Aguiar. Certo. Como é que eu cismei de gravar o Menino da Porteira? Já conhecia, lógico. Eu venho de Santa Cruz fazendo um baile de debutantes. E eu fui fazer o show cantando Menino da Gaita. Era meu sucesso. Era um rapaz. Aí, tem aglomineiro, Goiás. Era um rapaz. Olhos claros, bem azuis. Aí, eu fiz o show das meninas. Fiquei na coxia lá atrás. De repente, começou a tocar o Menino da Porteira, mas bem rápido. Essa música tem um mistério. Não é louco? Toca a introdução, tudo mais já sabe. Aí, todo mundo... Tinha duas mil pessoas no baile, porque eram as debutantes de Tupaciguara e outra cidade do lado. E todo mundo cantou. E eu falei, olha a música do Tony Ketinoco, do Ted Vieira. Ted Vieira. Agora que eu digo que está escrito. Quando eu fui para Chanteclerc, o meu nome era Johnny Johnson. Eu cantava com o nome de Johnny Johnson. Não era sério. Eu nunca soube disso. Então... Os vips, o Márcio Rondle, o Márcio cantava... Era Gent Williams e Ronald Red. O Gerrit Rennes também tinha um nome. É, tinha o Flávio Júnior, o Cristo. O Cristo está até hoje. Então, eu era Johnny Johnson. E o Márcio dos Vips falava, isso é nome de preservativo. Chega na farmácia, me dá dois Johnny Johnson. Sacaneava. O mundo de rir comigo até hoje. Então, eu cheguei lá. O elevado pelo Enzo, para gravar o primeiro disco. 78 rotações. Como é seu nome? Johnny Johnson. Falei, não. Que é uma gravadora popular. Naquela época, quem era sucesso? Nerino Silva. Eu gosto da minha sogra. Deixa eu falar quem quiser. É minha segunda mãe. É mãe da minha mulher. Tinha a Edith Veiga. Faz-me rir o que andas dizendo. Que te adoro. Que bom ouro por ti isso aí. E era ela, Renato Guimarães. Poema é o cantar do passarinho. Era uma gravadora popular. O diretor é o Palmeiras, da Dupa Palmeira Ibiá. Diogo Muleiro. E o Ted Vieira, o autor do Menino da Porteira. Junto com o Luizinho. E eu fui aprovado pelo Ted Vieira, que era o autor do Menino da Porteira. E pelo Diogo Muleiro, que era o Palmeira. Ele falou, não, mas você tem que pôr outro nome. Ligoso não é bom. Sérgio Bavini. Não, Bavini não. Pior outro nome. Minha mãe é Reis. Minha mãe é Clara Reis Bavini. Sérgio Reis. Sérgio Reis é bom. Me lembro até hoje que o Ted Vieira estava mexendo nos arquivos. Ele falou, Ted, Sérgio Reis é bom, né? Aí ele olhou e falou, é, Sérgio Reis, Sérgio Reis. É, Sérgio Reis é bom. Então você estava batizado por nós. Sérgio Reis. E em seguida você gravou. Aí eu gravei. Já gravou com esse nome. Não, gravei com esse nome, mas bolero. Enganadora, o destino te fez assim. É uma história gostosa de contar. Porque eu lá gostava do sertanejo. Fui cair por lá numa gravadora que o autor da música que eu gostava, Menino da Porteira, era o diretor da gravadora da parte sertaneja. E o Palmeira era da parte popular. Aí gravei o meu setembro com o fundo musical, Pelo Manente, que é uma maravilha. Entendeu? Quer dizer que é uma coisa que veio acontecendo. E de repente eu estou lá nos baile de debutantes com Menino da Gaita, em 1772. Aconteceu esse fenômeno de todo mundo cantar. Falei, ó, essa música é boa. Eu gravei o Menino da Gaita. Eu vou gravar o Menino da Porteira. Aí liguei pro Tony Campeiro no outro dia, porque não tinha celular. Essa praga que inferniza a gente até de madrugada. Não tinha isso. Sabe, era o telefone mesmo lá na portaria do hotel. Mas do dia de manhã eu liguei pro Tony. Tony, aconteceu assim, assim, assim. Menino da Porteira. Falei, grandão. Ó, faz o seguinte. Que tom. Eu achei boa a ideia. Porque eu já tinha aquele negócio com o Deni Dino. Então, que tom? Falei, Lá Maior. Então tá bem. E o maestro? Falei, pega o Elcio Alvarez, que ele era da Chanteclerc naquela época. Gravou todo sertanejo. O maestro Elcio Alvarez conhece todo sertanejo. Inclusive, o Menino da Porteira. E o andamento? Eu não vou estar aí. Vocês vão fazer no pré-back, eu venho e põe o voto. Faz um baiãozinho, tipo um cururu. Toda vez que eu viajo... É o Lá Maior. É a estrada de ouro, filho. Lá Maior. Lá Maior. Lá Maior. E assim foi feito. Eu cheguei, pus a voz e lancei. Lancei. Naquela época, eu fazia a excursão em navio. Cantava em navio. Eu lancei o disco e fui fazer uma excursão de seis dias pra Argentina. Quando eu voltei, já tava tocando e aí... Nunca mais parou. Nunca mais parou.